Uma filha planejada para ser perfeita e um projeto para mudar a humanidade. Vamos conhecer o caso Hidelgar Rodrigues. Oi, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Flávia Ribeiro e você está no Cafezinho Francês Investigação, um quadro aqui do canal onde eu falo sobre crimes reais, crimes que marcaram a história da França e também da Europa. E se você chegou por aqui agora, aproveita, já se inscreve no canal, ativa aí o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo. Deixa para mim também o seu like no comecinho desse vídeo, que é muito importante para ajudar o canal a crescer e divulgar esse vídeo para mais pessoas. E você que é meu parceiro de toda semana já sabe, deixa para mim o seu joinha. Gente, hoje eu vou contar uma história espanhola que chocou a Europa, incluindo a França ali dos anos 30, por se tratar de duas pessoas extremamente influentes, duas mulheres bastante ligadas à política e aos movimentos feministas. Um conflito entre mãe e filha que não terminou nada bem. Mas bom, para entender essa história, eu preciso te contar desde o princípio. Aurora Rodrigues Carbalheira nasceu no dia 23 de abril de 1879, numa cidade chamada Ferrol, na Espanha. E ela era filha de um casal de classe média muito alta. O seu pai era um advogado, a sua mãe era dona de casa, não trabalhava ali na época, nem era muito comum que as mulheres trabalhassem. E desde cedo, ela tinha, sim, uma paixão pelo seu pai, a quem ela considerava um homem admirável, uma pessoa super inteligente. Já a relação com a sua mãe já não era tão próxima, sim. Ela considerava que a mãe dela não era muito carinhosa, muito amorosa. E, enfim, ela acaba perdendo a mãe por volta ali dos 14 anos. Então, ela nem teve tempo de desenvolver esse lado, assim, mais amoroso com a figura materna. Apesar dela ser de uma família ali de posses, ela não teve uma educação formal. Ela sabia ler e escrever, mas frequentou bem pouco a escola, porque naquela época, para as meninas não era interessante estudar. O pai dela achava que isso não era necessário. Então, ela acabou aprendendo o que era importante ali para uma mulher. Então, as boas maneiras, como ser uma boa mãe, uma boa esposa. Ela aprendeu a tocar piano muito bem. Porém, frequentar a escola, não. Ela não teve a sua oportunidade, mas, apesar disso, como ela sabia ler, ela acabava lendo muitos livros da biblioteca de seu próprio pai. E ela era uma moça muito inteligente, interessada. Então, ela acabou adquirindo até uma certa cultura. A Aurora tinha um irmão e uma irmã, mas ela não se dava bem com eles. Ela acreditava que seu irmão era muito bobo, assim, de uma inteligência mediana. E que sua irmã era bastante fútil, porque ela era muito interessada em revistas, em moda e também em garotos. E isso incomodava muito a Aurora. A Josefa, irmã da Aurora, fica grávida quando ela ainda é muito jovem. E foi obrigada a se casar, então, com o seu namorado, né? O homem que a engravidou. E sem muita maturidade para cuidar daquele bebê, ela acaba sendo ajudada ali pelos empregados da família. E também pela sua própria irmã, que ainda era uma menina. Ela tinha apenas 16 anos. A Aurora acaba gostando de cuidar ali do seu sobrinho, porque ela descobriu que ela gostava de crianças. E ela tinha um talento, assim, muito natural para ensinar. E como ela era uma exímia pianista, ela acaba ensinando esse menino a tocar piano. E, desde cedo, ele mostra ter bastante talento para a coisa. Tanto que ele vira um excelente pianista. Esse menino, o sobrinho dela, chamava Pepito Arriola. E ele ficou conhecido na Espanha como Mozart Espanhol. E fez muito sucesso quando ele era criança. Então, quer dizer que a técnica ali da Aurora tinha dado muito certo. Porque, enfim, ela tinha conseguido despertar nesse garoto um talento natural. E, logo, a sua irmã, a Josefa, recuperou o garoto e começou a viajar com ele por toda a Europa. Só que, a partir do momento que ele foi crescendo e a Josefa também não era uma grande mãe. Não sabia tocar piano. Não incentivava tanto assim o garoto. E o talento dele foi se perdendo, se perdendo. Até que apagou completamente. E ele foi esquecido. A Aurora ficou decepcionada de ter ali o seu sobrinho retirado ali dela. Ela tinha muito orgulho dele. Mas isso acabou despertando nela essa vontade de ser mãe. Esse instinto materno. E ela ficou pensando que o dia que ela pudesse ser mãe, ela gostaria de ser mãe de uma menina. E, assim, ela poderia passar para essa menina todos os seus conhecimentos, os seus ensinamentos. E, se ela fosse a mãe, ninguém poderia tirar essa criança dela, né? Afinal de contas, ela seria a mãe. Enfim, a Aurora, ela quer ser uma mulher livre, independente, distinta. E ela não quer ter a obrigação de casar com ninguém. E é isso que acontece. Ela nunca se relacionou com ninguém. Era uma mulher solteira. E, apesar disso, ela queria ser mãe e queria ser mãe de uma menina. E, como ela tinha muitos conhecimentos, ela tinha lido bastante, ela acreditava muito no conceito da eugenia. Ela achava que era possível criar humanos geneticamente melhores através da escolha de bons parceiros. Então, determinados homens e mulheres que tivessem características como força, beleza, inteligência, se fossem cruzados ali um com o outro, poderiam produzir também crianças mais fortes, mais bonitas, mais inteligentes e mais preparadas ali para lidar com as questões do mundo. O conceito da eugenia foi criado na Inglaterra em 1883 e, rapidamente, se espalhou pelo mundo, pela Europa, pelos Estados Unidos, inclusive. E, anos mais tarde, foi parar na Alemanha, né? Tanto que um certo Adolf acabou usando desse conceito para fazer experimentos horrorosos e exterminar, né? A população judaica e outras minorias também ali do país. Bom, mas ela já acreditava nisso anos antes e, quando ela estava com 35 anos, bastante madura e solteira, decidiu, então, que ela queria encontrar um parceiro para ter a sua filha. E foi isso que ela fez. Ela procurou um homem que fosse perfeito, né? Bem bonito, inteligente, que fosse astuto, que tivesse uma cultura profunda. E ela acabou achando esse parceiro perfeito num homem de 35 anos, marinheiro, mas que também era padre. E um fator muito interessante é que o fato dele ser padre, ao invés de bloqueá-la ali na sua decisão, pelo contrário, deu mais força para que ele fosse o escolhido. Porque, sendo padre, ele nunca reivindicaria, né? A paternidade dessa criança que ela pretendia ter só para ela. Bom, então, os dois, eles se acertam, né? Como isso vai ser feito. Ela acaba dormindo com ele algumas vezes. E em todas as vezes, ela disse que a relação foi realmente uma relação carnal e quase até profissional. Ele estava ali para cumprir um papel, um serviço, e que ela não sentiu prazer em nenhum momento que teve ali com ele. Ela queria realmente ficar grávida. Esse era o objetivo. E assim que ela percebeu que isso tinha acontecido, eles deixaram de se encontrar. Assim que ela soube que ela estava grávida, então, ela se muda para Madri para passar para a segunda parte do seu plano. Como eu disse, ela desejava ter uma menina bonita, saudável, inteligente. E, para isso, ela tinha que aplicar algumas técnicas ali da eugenia, que incluía uma alimentação saudável e bastante restritiva. Também muitos exercícios físicos. Inclusive, durante o sono, ela costumava colocar o despertador ali de hora em hora para que ela pudesse se levantar, trocar de posição e, assim, promover uma circulação de sangue diferente porque ela achava que isso poderia influenciar o feto de uma maneira positiva. Em 9 de dezembro de 1914, a Aurora deu à luz a filha que ela tanto desejava. A menina se chamava Hidelgar Rodrigues Carvalheira e nasceu muito forte, saudável, bonita. E, assim, as duas vão para casa na rua Ruanelo, número 3, em Madri. A Aurora tinha para aquela criança um projeto de vida. Ela queria que aquela criança transformasse a humanidade e a realidade das mulheres do seu tempo. E é por isso que a Aurora não queria um menino de jeito nenhum. porque ela acreditava que somente uma menina, uma mulher, seria capaz de transformar o mundo porque só uma mulher é capaz de gerar a vida, de produzir outro ser humano. Então, por isso, tinha que ser uma menina. E o nome da criança já tem esse peso porque Hidelgar é um nome alemão que quer dizer jardim de sabedoria. Bom, então, a Aurora não perde nenhum tempo. Ela já começa a educar a criança ali a partir do berço. E antes de completar dois anos, a menina já falava perfeitamente e já sabia ler. Aos três anos, ela começou a escrever e a tocar piano. E aos oito anos, a Hidelgar já falava inglês, francês, alemão, além de falar seu próprio idioma, que era o espanhol. É interessante de ver que a teoria que a Aurora tanto acreditava acabou dando certo ali pra ela porque a Hidelgar era realmente uma menina excepcional. Ela era extremamente inteligente, prodígio, super dotada mesmo. Tanto que ela se formou aos treze anos de idade. E aos quatorze anos, ela já começou a faculdade de direito e ela conseguiu uma licença especial pra poder estudar na faculdade, já que ela era tão jovem. E aos quatorze anos, ela já entrou na vida pública e política, sendo militante do Partido Socialista e, algum tempo mais tarde, do Partido Republicano. Bom, toda essa dedicação, esse estudo, teve um preço alto ali pra menina, que acabou não tendo infância nenhuma. Ela era uma criança muito sozinha, não tinha amigos, não brincava com outras crianças. Ela vivia basicamente com a sua mãe ali, com os amigos da própria mãe e vivia pra estudar. Aos dezessete anos, ela terminou a faculdade de advocacia e iniciou outras três faculdades. Ela começou a fazer medicina, filosofia e letras. Além de estudar, a Hidalgaard dava palestras ali nos centros políticos, ela escrevia pra jornais, pra revistas, e também foi autora de dezesseis monografias. Gente, essa menina com dezessete anos já fez mais que eu na minha vida inteira. A essa altura, a Hidalgaard já era uma figura muito conhecida, bastante famosa, não só na Espanha, como também em outros países da Europa, incluindo a França, o Reino Unido, a Alemanha. Ela já era uma referência ali na luta feminista. E ela defendia os conceitos de educação sexual, controle da natalidade, esterilidade, divórcio. E ela escrevia sobre diversos temas, como, por exemplo, a rebeldia sexual da juventude, e como curar e evitar doenças venérias. Eu fico bastante espantada como uma moça, assim, tão jovem, consegue debater sobre assuntos tão complexos. A verdade é que a Aurora educou a Hidalgaard justamente pra esse ponto, o qual ela achava, assim, uma fragilidade feminina, que era o desejo sexual. E era por isso que a menina entendia tanto desse assunto. Porque a Aurora passa esse conceito pra ela de que o sexo é apenas físico, né? Algo fisiológico. E que não necessariamente você deveria se envolver romanticamente com uma pessoa pra ter sexo com ela. E a Aurora pensou, se eu explicar pra minha filha que sexo e amor não tem nada a ver, não tem relação nenhuma, ela nunca vai cair na tentação de se apaixonar por uma pessoa e, assim, ela não vai perder o foco da sua vida, né? Ela vai conseguir guardar o seu objetivo de que essa é uma grande líder feminista. A Aurora também passou pra Hidalgaard que o corpo feminino não deveria ser objetificado pelos homens, né? Que as mulheres tinham o seu valor e que elas mereciam esse valor na sociedade, que elas deveriam ser respeitadas e que elas deveriam ganhar esse espaço, né? Ter os mesmos direitos do homem de trabalhar, de estudar. Foi esse tipo de ensinamento que a Hidalgar conseguiu absorver, conseguiu transformar e passar isso em artigos e realmente se tornar uma líder e falar pras mulheres tudo isso. Mas, apesar disso tudo, tinha um contrassenso ali nas ideias da Aurora porque ela queria esse espaço da mulher e era pra isso que a filha dela existia, né? Pra ganhar esse espaço. Mas ela mesma acreditava que as mulheres eram inferiores aos homens e era por isso que ela queria transformar um pouco esse mundo dando mais educação pras mulheres pra que sim elas poderiam libertar esse potencial e se transformarem em alguém. Mas ali, naquele momento, ela achava que a mulher realmente era inferior. Inclusive, existe uma cena ali na própria vida da Aurora onde ela vê a irmã sendo esbofeteada, né? Levando um tapa do marido em frente a um paciente porque o marido era médico e ao invés de ficar do lado da irmã e contra o cunhado, né? Que tinha sido extremamente grosseiro e estúpido por considerar que a irmã era uma mulher ignorante, fraca, fútil ela deu razão pro cunhado. Então, ao mesmo tempo que ela queria essa liberação feminina ela achava que algumas mulheres não estavam preparadas pra essa ascensão e a filha dela tava ali justamente pra educar essa mulher que não tinha essa instrução mas que ela acreditava que realmente tinha um potencial pra ascender. Bom, então, como eu disse a Hidalgar era uma figura muito importante feminista, reconhecida no próprio país e em outros países em 1932 ela ajuda a fundar a Liga Espanhola pra reforma sexual com bases científicas em conjunto com o famoso médico e cientista o Gregório Maranhão. A Hidalgar lutava pela liberdade das mulheres mas ao mesmo tempo, dentro da sua própria casa ela era prisioneira prisioneira da sua própria mãe ela não tinha liberdade pra fazer absolutamente nada tudo que ela fazia tinha sempre a presença da mãe em tudo nas reuniões políticas nas palestras em algumas aulas que ela ia na faculdade nos artigos que ela entregava pro jornal a Hidalgar nunca estava sozinha inclusive mãe e filha dormiam no mesmo quarto então a menina não tinha privacidade pra nada ela não tinha um momento de paz sozinha com ela mesma e ela já tava crescendo era uma adolescente ela precisava desse espaço desse respiro e acontece que ela tava se sentindo muito pressionada e ela começa a tentar se libertar um pouco ali dessa proteção da mãe mas a Aurora não gosta e mãe e filha começam a brigar praticamente todos os dias e a situação fica muito tensa ali na casa inclusive ali no meio literário e político as pessoas já começavam a comentar sobre esse domínio esse excesso de poder que a mãe exercia sobre a própria filha e a Hidalgar começava a sentir uma certa vergonha de ser tão dominada pela mãe então em 1932 o sexólogo Avelok Elis e o escritor britânico H.G. Wells convidam a Hidalgar Rodrigues pra passar uma temporada na Inglaterra e ela fica assim empolgadíssima e ela aceita o convite na hora porém quando ela vai falar com a mãe dela desse convite que ela aceitou e que ela tá indo passar uma temporada na Inglaterra imediatamente a Aurora fica assim maluca ela diz só por cima do meu cadáver você não vai de jeito nenhum e a menina diz que vai que ela já tem 18 anos que ela pode fazer o que quiser da vida dela a verdade é que a Hidalgar ela tá assim decepcionada com a mãe porque ela é uma menina responsável adulta que já fez várias faculdades então ela não entende porque que a mãe não consegue confiar nela e por sua vez a Aurora também tá decepcionada com a filha porque ela percebe que cada vez mais ela tá se desviando da sua missão terrena a missão que a própria Aurora deu pra filha cumprir ela começa a perceber que a moça tá começando a se interessar por alguns garotos que ela tá se arrumando mais ela começa a achar que a filha tá muito vaidosa que tá se maquiando passando batom e isso era uma coisa inaceitável a Aurora era muito radical com relação a isso ela achava que a mulher não precisaria assim mostrar essas coisas femininas né se empetecar toda ela achava que que não que isso não era necessário que o necessário era ter somente uma mente brilhante uma cabeça inteligente então o fato da filha tá se mostrando um pouco vaidosa querer colocar um vestido mais legal passar um batom isso deixou a Aurora completamente perturbada além disso ela percebeu que a Hidalgar tava muito encantada com o escritor H.G. Wells e ela queria cortar isso e ela achava que tanto o escritor quanto o sexólogo faziam parte de uma conspiração pra tornar a filha dela uma espiã secreta e posteriormente prostituí-la a Aurora ela realmente já tava começando a delirar com relação a essa conspiração e tudo piorou porque numa dessas discussões a Hidalgar fala pra ela que ela tem outras ambições na vida que ela não quer ser só uma líder feminista mas que ela quer casar que ela quer ter família que ela quer ter filhos que ela quer amar que ela quer ser amada que ela quer descobrir o mundo que ela quer visitar outros países então a Aurora começa a ficar realmente muito desesperada porque ela tá perdendo o controle da vida da filha e isso é uma coisa que era inaceitável então os dias vão passando e a Aurora vai ficando cada vez mais ansiosa mais preocupada com essa emancipação da filha dela e então na madrugada de junho de 1933 acontece o impensável a Aurora entra no quarto da sua filha e atira três vezes em seu rosto e uma vez no peito na manhã seguinte ela simplesmente toma um banho se troca pede pra empregada levar os cachorros pra passear e assim ela segue até a casa do seu advogado e também amigo e relata que ela tirou a vida da sua própria filha José Boteia a Senze que era o advogado e amigo da Aurora quando ele escuta o que ela tá dizendo ele fica absolutamente chocado e ele não entende o que tá se passando e ela diz antes que você pense que eu estou louca eu não estou louca eu vim aqui pra dizer tudo que eu fiz ela conta em detalhes e ela então pergunta o que que ela deve fazer quais são os procedimentos então os dois vão até a polícia e ela se entrega e confessa e conta toda a história naquele mesmo dia a imprensa noticia o ocorrido e as pessoas ficam absolutamente chocadas aquela notícia comoveu a Espanha inteira e também a Europa de uma maneira em geral a França a Alemanha a Inglaterra as pessoas estavam horrorizadas e tentando entender como uma mulher tão culta autossuficiente inteligente como uma mulher desse tipo podia tirar a vida da sua própria filha que também era alguém muito conhecida que era uma líder feminista como isso podia ter acontecido o último texto escrito por Hidelgar Injustiças Caim e Abel foi publicado no dia 19 de maio de 1933 e nesse texto ela fazia todo um discurso em defesa do Caim do assassino bíblico ela explicava que o Abel era um homem medíocre e que o Caim não ao contrário que ele tinha opiniões próprias livre-arbítrio e por isso ele teria o direito de tirar a vida do próprio irmão bom gente eu estou falando o contexto desse artigo de uma maneira muito generalizada mas você pode achar esse texto aí na internet e tirar suas próprias conclusões mas acontece que posteriormente a Aurora disse que esse texto não foi escrito pela Hidelgar e sim por ela própria e ali nesse texto existem muitos indícios muitas pistas de que isso estava prestes a acontecer o julgamento começa no dia 23 de maio de 1934 e justamente quando a Espanha passava por um período político assim muito complicado então o país que era um exemplo de modernidade ali para toda a Europa tinha acabado de mudar de governo de uma esquerda moderada para um governo de direita então os advogados e os psiquiatras que defendiam a Aurora eram de esquerda muito progressistas muito liberais acreditavam que ela tinha cometido esse assassinato por causa de um distúrbio que ela tinha um desequilíbrio mental que a levou a cometer esse ato por outro lado o advogado da promotoria que era do governo e que acusava a Aurora ele queria justamente provar ao contrário que ela não era louca e se eles conseguissem a condenação dela eles teriam muitos ganhos políticos porque seria extremamente interessante para o governo da época ganhar ali aquela causa de uma mulher que era militante da esquerda e defensora dos direitos femininos seria muito bom para eles provar que ela não era louca quando ela cometeu o assassinato da própria filha o interessante dessa história é que a Aurora passou todo o julgamento dizendo que ela não era louca que ela sabia o que ela tinha feito e que se ela tinha cometido o crime que ela cometeu é porque ela teve os seus motivos e ela não demonstrava nenhum remorso ela estava ali ela queria ser julgada queria pagar pelo crime que ela tinha cometido ela sabia que ela tinha cometido mas ela não demonstrava realmente nenhum arrependimento enfim a Aurora Rodrigues Carvalheira foi condenada como uma pessoa em pleno uso das suas faculdades mentais e ela pegou uma pena de 26 anos 8 meses e 1 dia de prisão a Aurora saiu do tribunal com a cabeça perseguida pronta para cumprir ali sua pena e ela já tinha um outro plano em mente que era fazer uma reforma no sistema prisional da Espanha mas ela ficou pouco tempo presa porque em 1935 ela foi transferida para um hospital psiquiátrico e lá ela ficou até a sua morte em 1956 o histórico médico desses anos todos que a Aurora ficou internada foi publicado em 1977 e ajudou a explicar um pouco da história da vida dela após a prisão e também ajudou bastante a desenvolver os conhecimentos da psiquiatria da época a Aurora cometeu esse crime porque a Hidalgar ela era um experimento ela era um produto que deu um defeito e por isso a mãe decidiu simplesmente descartá-la já que ela não serviu para aquele objetivo maior o qual ela tinha traçado a sua vida então ela não servia para mais nada a Aurora era uma mulher egoísta egocêntrica que queria controlar todos os aspectos da vida da sua filha e quando ela percebeu que isso não era possível que a menina era inteligente demais que ela tinha personalidade demais para se deixar controlar ela encontrou uma maneira de parar a menina literalmente impedindo-a de viver a história da Aurora e da Hidalgar deu origem a muitos artigos muitos livros muitos filmes um deles eu coloquei algumas imagens aí para vocês Miirra Hidalgar de 1977 e dá para a gente achar esse filme e assistir inteirinho aqui na plataforma tem também um curta-metragem The Red Virgin de 2012 o filme tem 17 minutos e fazendo a edição desse vídeo eu descobri que tem um outro filme lançado recentemente agora em 2021 e para ser bem legal eu vou deixar todos os links aqui na descrição inclusive o trailer desse último filme gente essa história realmente me deixou muito tocada e eu fiquei me perguntando qual seria o destino da Aurora se ela tivesse tido um menino ao invés de uma menina qual seria o destino dessa criança o que a Aurora teria feito se ao final das contas ela tivesse tido um bebê homem e eu também fiquei pensando qual teria sido o destino da Hidelgar se ela não tivesse perdido a vida de maneira tão brusca e tão repentina ali somente com 18 anos né onde ela teria chegado essa menina super dotada extremamente inteligente porque com tão pouca idade tão pouco tempo de vida ela já foi um símbolo de força de luta então qual seria o seu destino se realmente ela tivesse ficado viva até bem velhinha mas agora eu queria saber de você o que você achou dessa história toda o que você achou dessa morte repentina desse assassinato frio e do experimento ali que a Aurora quis fazer com a própria filha me deixa a sua opinião aí nos comentários porque eu quero saber bom gente então é isso eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou deixar pra mim o seu like compartilha esse vídeo com seus amigos se inscreve no canal se você ainda não for inscrito porque toda semana eu posto vídeo novo por aqui aproveita também me segue lá no instagram arroba cafezinho francês que por lá eu sempre notifico dos vídeos da semana e também publico muitas fotos do meu dia a dia e é um jeito da gente ficar pertinho por lá também então é isso obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui biso e au revoir tchau 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 tchau